Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, chegou a sua maior e sua melhor oportunidade para você inovar o seu estoque, alavancar suas vendas, comprando, revendendo e lucrando muito. Falo aqui para vocês da Lala Bela Plus Size. Aqui a entrega dela é garantida, aqui é super confiável, fabricação própria e aqui na Lala Bela Plus Size vocês vão encontrar vestidos em viscose e também no viscolinho. Os valores, ele em viscose fica 3% no viscolinho tem a partir de R$50,00. Plus Size, certo gente? Qualquer modelinho que vocês estão vendo passar, eles são no Plus Size e ficam os valores no viscose 3% no viscolinho a partir de R$50,00. Eles contam com variedades enormes de modelos, gente, para você levar para a sua loja, deixar seus clientes bem satisfeitas e lucrar muito. A mercadoria dela é de muita qualidade com envios para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui passando para vocês o WhatsApp de venda, endereço do boxe e também o Instagram da marca, porque lá no Instagram ela sempre está atualizando vocês, mostrando as novidades, certo? Então não perde tempo, vem estocar a loja de vocês, porque aqui é o BBB, bom, bonito e barato e direto da fábrica, com entrega garantida para todo o Brasil. Aqui está passando para vocês o endereço, moda 100 Santa Cruz, setor amarelo, rua P, número do boxe 9, o Instagram da marca, arroba, uselalabela, para vocês entrarem lá no Instagram, já começarem a acompanhar, seguirem bastante o perfil, sempre atualizando vocês, sempre no Instagram. E aqui está o WhatsApp de venda, 819-7305-0263, lalabela, plus size, espera por você. Entre em contato e não percam mais tempo, vem estocar aí sua loja, tá bom, amores? Então curta o vídeo, comenta, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!